Até domingo quem passa pela praça 1º de maio na região central de Patinga deve se sentir, ou melhor, deve sentir o cheirinho agradável das flores. São mais de 200 espécies. O colorido das flores chama atenção e enfeita a praça 1º de maio na região central de Patinga. A tradicional feira de flores que começou nesta semana no município segue até o próximo domingo dia 16. A Ione, que sempre gostou de flores e plantas, fez questão de dar uma passadinha na feira para apreciar as centenas de espécies. A que eu mais gosto, que adapta bem na minha casa, porque é muito fria, é a orquídea. Mas assim, no geral tem de tudo. Samambai, as orquídeas, aleia, suculenta, um monte. A feira chegou, a senhora vem correndo? Oh, com certeza. E não vem só uma vez não, muitas vezes, para ver as novidades. A feira é promovida pela ONG Associação Amigos da Natureza. Parte da venda será destinada a projetos ambientais no município de Santana do Paraíso. Nós temos uma área grande aqui em Santana do Paraíso, depois da cachoeira, que é vinculada ao Centro Espírita Beneficiente União do Vegetal, onde tem cachoeira, nós temos projetos ambientais grandes de preservação da natureza, nós temos um sistema agroflorestal de forma de plantar, de cuidar das plantas. Então, a renda é destinada a esses projetos ambientais. Durante a semana, a Feira de Flores fica aberta de 9 da manhã às 7 da noite. Aos sábados e domingos, o funcionamento é de 9 da manhã às 6 da tarde. O evento tem entrada gratuita e atrai público de todas as idades. Quem vem aqui é quem tem uma alma florida, tem uma alma de cor, tem uma proximidade com essa beleza aqui. E quem visita a feira ainda recebe orientações sobre cuidados com as plantas dentro de casa. Essa ambientalista é a responsável pelas dicas aos visitantes. A maior dificuldade das pessoas é com a questão da rega, que é fundamental. E o sol, a luminosidade, o período em que faz essa rega, qual local que essa planta vai ficar, eles sempre buscam na gente informação. Tipo assim, eu quero um vaso para colocar no meu banheiro. Então, eu tenho que imaginar, eu já consigo imaginar assim, que lá não tem uma luminosidade assim, não tem o sol, né? E a gente orienta nesse sentido. Uma grande questão da orquídea é a questão da rega. Por exemplo, a orquídea, quando ela está com flor, você fica jogando muita água, colocando, porque às vezes a pessoa tem essa coisa assim, de acha que colocando, a água está cuidando. E não é assim, né? E então, costuma-se perder a planta, não dá o resultado esperado. Então, a gente orienta nesse sentido. A questão de adubo, de renovação do vaso, em que vaso está, em que local está. Então, a gente orienta nesse sentido. Segundo organizadores da feira, o público poderá apreciar este ano mais de 200 espécies de plantas. Uma das novidades deste ano é a estrela do Egito. E uma das plantas mais procuradas é a flor de maio. É a primeira vez que eu participo aqui, que eu comecei a lidar com plantas. E foi uma terapia para mim, eu apaixonei, sou apaixonada. Aí eu peguei samambaia, peguei o ciclame, gerano, bambu, todas as flores. Flores, eu gosto de todas. Se eu pudesse, eu morava no meio delas. Flor é vida, né? É vida. Eu gosto de orquídea, eu amo orquídea. Essas flores cravo. Eu tenho coleção deste, antúrio. Eu amo flores. Onde é morte, eu amo o pé. A CIDADE NO BRASIL